Pastor, não escovar o dente é pecado, é pecado. Você está estragando o corpo que é templo do Espírito Santo e você vai incomodar as pessoas com bafo, que você vai ficar também. Porque bafo, só Jesus na causa, né? Não é baraná. Pastor, repreender o demônio quando o marido ronca é pecado? Não, mas é besteira. Não tem nada a ver repreender o demônio com o ronco, não. Tem que cuidar, né? Parece até um bicho mesmo quando ronca, mas não é, entendeu? Pastor, se é que são três, é pecado. Hoje em dia vocês não são crentes, não. Não tem condição a se estranhar, não. Tem umas perguntas que vocês mandam aqui, tem hora que eu assurro com vocês demais. O que fazer para perder o medo de falar com garotas? Já gostei de muitas, mas não falava e perdi a oportunidade. Ué, você tem que entender que se você não conversar com as meninas, vai acontecer nada. Você tem que falar com as meninas. É pecado um casal ter relações na sexta-feira santa? Ô, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou respondendo as perguntas aqui, você sabe que é tudo na hora, né? Mas tem umas que eu até assusto com o nível de perguntas suas. Pastor, é pecado pensar em matar o marido? Ué, você está de brincadeira, né? Pensar em matar, matar de matar mesmo? Pecado demais, velho. Pelo amor de Deus, gente. Pastor, é pecado fazer dancinha de toque, vai depender das dancinhas, gente. Tem as dancinhas que não dá para fazer, não, hein? Tem dancinha que é um trem que não é edificante, né? Que é provocativo, mexe com outras coisas na cabeça da pessoa. Tem que ver o que a dança está fazendo. Sou guitarrista, como conquista varor. Ué, o que a guitarra tem a ver com conquistar varor? Ué, você tem que conversar com a menina. Você tem que se interessar por ela, o que ela faz, o que ela gosta de comer. Sentar a perna no culto. Estou acolhendo para ela no culto. Eu já expulsei demônio, expulso demais demônio. Demônio está aí para você expulsar, gente. Demônio está aí para você expulsar. Tudo rebelde. Não quis ficar com Deus. Tem que expulsar. Não fica fazendo entrevista, né? Não fica entrevistando demônio, mas eu expulso. Pastor, é pecado rir de quem canta desafinado. Às vezes, a pessoa errou a música, errou o tom, você ri. É engraçado. Mas zombar, zombaria mesmo, tipo bullying. Aí é pecado, né? A gente não pode zombar a pessoa, diminuir a pessoa. Mas tem hora que é engraçado, né? É pecado dar em cima da namorada, do amigo. Sem eles, tem algo sério. Ó, é só ser de uma coisa. A última coisa que eu queria ir na vida é ser seu amigo. Se é de amigo, você não tem nada. É a converter, se eu crie vergonha na sua cara. Vira crente. Pastor, é pecado orar enquanto urina? Ué, seu xixi é longo, hein? Xixizão, hein? Você consegue orar fazendo xixi? É porque o xixi tá longo, hein? Parabéns pra você. Deus não pode orar, né? Fazendo xixi, problema não. Pastor, é pecado falar pra mulher que a gente ganha menos do que a gente ganha? É pecado. Você tá mentindo com sua esposa. Você tá falando que você ganha xis e, na verdade, você ganha dois xis. Isso é mentira. Muito feio fazer isso. Coisa feia, gente. São crente, não, gente. Meu Deus. Pastor, é pecado fazer outras posições sexuais com o marido? Não, é ser o marido pra fazer tudo. Pirueta, cambalhota. Pra fazer tudo. Sai rolando. Vocês dois, aquele ninho de amor. Vai pra cima. É só vocês dois, velho. Pastor, eu gosto de um homem que ele é uma ótima pessoa, mas é mulherinho. O que eu faço pra gente? Vocês são crente, tem hora. Não é possível que vocês não são crente. O homem é mulherinho. Não presta. Você gosta de um trem desse? Tá doido? É pecado roubar óleo ungido na igreja pra abençoar a minha casa? Ô, gente. Qualquer tipo de roubo é pecado. Vocês têm hora que perdem a noção do que é ser crente. Roubou, pecou. Para com esse trem de roubar. Pra roubar até óleo. Por que que é isso, gente? Para. É pecado ajudar a esposa nas tarefas de casa? Pecado é não ajudar. Pecado é não ajudar a esposa. Isso aqui é pecado. Tem que ajudar, gente. Principalmente que a esposa vai ficar feliz, né? Vai ser bom depois. Vale a pena. Uai, pode demais, velho? Hoje aí tá todo mundo junto aí trabalhando, ganhando dinheiro. O outro cuidando da casa. Cada um faz uma coisa. Problema nenhum, não. Você não vai tirar do homem a masculinidade e a autoridade dele, não. Gente, tudo bem. André, por que palavrão é pecado? Ou é nem possível que você ache palavrão é uma coisa bonita, né? Coisa boa, saudável, educada, faz bem pras pessoas, né? Não é possível que você ache um trem desse. Tem que perguntar um trem desse, gente. É pecado ler a Bíblia e orar sem camiseta. Mas você nasceu com camiseta ou sem camiseta? Gente, o que que tem a ver ler a Bíblia com camiseta e sem camiseta? É algo espiritual. Não é carnal, não. Minha opinião sobre cristão usar, colar a pulseira? Ué, gente, o pescoço é seu, ué. O braço é seu, ué. O negócio é o que que tem nessas coisas só, ué. O que fazer quando um é batista e o outro é pentecostal? Ué, fazer nada, ué. Já os dois são crentes, bom pro céu. Um é batista e o outro é pentecostal. Cada um é de um jeito. Pronto, acabou. Sou estressado e nervosa. Acordo sempre de mau humor e desmotivado. O que fazer? Nossa, tem que nascer de novo, hein. Tem que nascer outra pessoa, minha filha. Misericórdia. Dá um jeito, senão não vai dar em nada, não. Muda sua vida sua aí, minha filha. Muda mesmo. Pastor, como lidar com os fofoqueiros dentro da igreja? Os telefones sem fio, qual é o seu? Eu estou a foge desse povo. Se você detectou alguém que é fofoqueiro, sai fora, não conversa, sai fora dessa amizade, corre desse povo. É pecado dormir nuvo? Não, é pecado não. Pode dormir de roupa, pode dormir pelado. Você tem que dormir pra descansar, né? Porque tem que trabalhar, cheio de coisa pra resolver. Pecado é não dormir, não conseguir resolver as coisas depois, né? Boa noite, pode dormir. Pastor, como conviver com uma pessoa que só coloca defeito em tudo que faz? Olha, parando de criar a expectativa de que ela te elogie. No momento que você sabe que essa pessoa é desse jeito, espera menos dela. Entendeu? Quando você entende que Jesus morreu por você, quando você entende que o que ele fez por você é suficiente pra você ser diferente no meio disso tudo, você é diferente. Enquanto as pessoas não perdoam, você perdoa mais. Enquanto as pessoas criticam, você elogia. Ou não fala nada. Enquanto as pessoas querem simplesmente condenar e acabar com a vida das pessoas. Você tem um caminho de esperança. Você tem um caminho de graça. Você tem um pensamento onde você acredita que Deus pode restaurar aquela vida. Sabe, Jesus disse nos últimos dias, o amor das pessoas vai esfriar. E é por causa disso que eu creio. No dia de hoje, no meio da semana, eu tô aqui pra te falar. O amor de Deus na sua vida vai aumentar. É pra que você saiba que existe sim, podendo ser um na multidão, eu tenho condição de não ser influenciado em esfriar o amor, mas em aumentar o amor, em viver a graça, em viver esse perdão, em viver a realidade do evangelho. Pastor, é pecado fazer amor com a minha esposa ouvindo louvores? Não. Você vai fazendo amor e louvando a Deus ao mesmo tempo. Isso aí que é levita mesmo, adorador. Problema, não. Deus te abençoe. Pastor, é pecado querer jogar uma bomba na STF? Dá vontade, né? De fazer um bocado de coisa. Mas nós somos crentes, então não pode jogar. Deu vontade, ora, abençoa eles. A Bíblia fala pra gente orar pelas autoridades. Melhor, né? Perdoei a traição do meu marido, mas a ex-amante vive de deboche em mim no insta. O que fazer? Bloqueia essa jararaca? Bloqueia essa filha do capeta? Bloqueia do telefone do seu marido também? Pronto. Bloqueia da sua história? Pastor, é pecado eu negar a senha do meu Wi-Fi pro meu vizinho folgado? Não. A senha do Wi-Fi é sua, você que paga a conta. Você dá se você quiser. Se não quiser, você não dá. Essa é liberdade que você tem que ter. É pecado, né? Quando o marido trai e engravida a outra mulher, perdoa ou abre mão do casamento? Aí a pessoa vai decidir o que ela quer da vida dela. Ela vai decidir. Isso é muito particular da pessoa que está sofrendo pela situação. Pecado fazer botox? Ué, depende. Tem gente que fica parecendo um bicho, né? Tem outros que fazem botox, parece, eu não sei, outro ser humano, né? Tem que tomar cuidado com esses botoxes pra não ficar com as caras muito esquisitas demais, né? É pecado o pastor ser maromba, ser forte? Uai, não é pecado o pastor ser gordo. Não é pecado o pastor ser magro. Por que vai ser pecado o pastor ser forte? Eu acho pelo contrário, é um exemplo de força, né? Como ajudar meu amigo a encontrar uma varoa nesse tempo de isolamento na nossa igreja? Uai, vai pro culto online. Vê quem tá comentando lá, dando os amém ou aleluia. Clica no perfil de quem tá dando os glória a Deus no comentário lá, quem sabe? Pastor, fica atiçando meu noivo pra mantermos relação. Mas ele quer esperar o casamento. Você podia fazer igual ele, né? Quietar seu facho. Orar mais um pouco, ler a Bíblia, buscar o Espírito Santo. Quieta seu facho. Pastor, o que eu faço quando eu tive três decepções na igreja? Uai, já prepara pra quarta. Daqui a pouco é cheio. É pecado a esposa querer mandar no marido? Uai, gente, extrema e complicado. Porque as mulheres são poderosas, né? As mulheres têm o poder de falar com o marido que... O marido dá a última palavra. Ele fala sempre sim, senhora, né? Acontece. Beijo no pescoço e mordidinha na orelha. Durante o namoro é pecado? Uai. Não vai levar isso aí, não vai levar vocês pra oração, leitura da Bíblia e louvor, né? Esse trem vai levar vocês pra outra coisa. Então não tá na hora ainda, né? Pastor, é pecado matar barata e outros insetos? Não, é bênção. Tem que matar essa desgrama desses bichos. Só você não pecar, né? Falar palavrão, xingar eles, amaldiçoar, não. Só mata os bichos. Pega e mata. Faz parte da cadeia, né? Né? O que o pastor acha dessas novelas bíblicas? Uai, gente, eu, sinceramente... Melhor novela bíblica do que novela cheia de porcariada aí, né? Porcariagem. Melhor um treino da Bíblia assim, é que você, pelo menos, vai viajando sobre as coisas da Bíblia, né? Melhor, né? Fui dizer não com educação e recebi xingamento e bloqueio no zap. O que fazer? Fazer nada. Pra você ver que Deus te livrou, minha filha. Vai viver sua vida. Olha que livramento que Deus trouxe pra você. Tá? Glória a Deus. Pastor, é pecado se divorciar por incompatibilidade de gênero? Ô, gente, vocês namoraram, noivaram e não perceberam essa incompatibilidade. Agora casou? Agora aguenta. Pode ficar casado, sim. Para que é estranho. É errado fazer sexo na semana que vai ministrar? Ô, gente, o que tem de impuro em fazer sexo? Tem nada. É de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pode fazer no dia. Pastor, é pecado beber café? Ué, se for pecado não tem Deus, eu tô perdido. Eu sou cafezeiro demais. Não sei se você toma muito café, mas eu tomo demais. Pecado não, hein? Mas se você não conseguir parar, É pecado. Pastor, cristão pode fazer projeção astral? Vocês são crentes, não tem condição as perguntas dessas. Crente não faz projeção astral, não, gente. Crente flui no Espírito Santo. Pastor, é pecado se divorciar porque o marido tratou o casamento inteiro com agressão verbal? Ué, não é porque é verbal que não deixa de ser agressão. É uma agressão, sim. É algo que oprime, né? Que faz mal, sim. E o pastor tem incentivado aglomerações. Não me sinto bem. O que faço? Não vai, ué. Não vai. Espera acabar a pandemia. De novo? Eu, só você fazer isso. Eu? Eu acredito. Pastor, o que fazer quando não tem forças mais nem pra orar? Ora do jeito que você consegue. Fala com Deus do jeito que você consegue. Você acha que Deus precisa do quê de você? Ele só precisa da sua fé. Você não precisa estar bem pra falar com Deus, não. Você pode estar mal. Meu namorado tá dormindo no sofá há três dias. E ele disse que quer terminar, mas não sai da minha casa. O que faço? Vai chamar a polícia. É invasão de privacidade, mano. Isso que é absurdo. Que confusão sua vida. Resolve isso agora. Pastor, o que fazer quando irmãos da igreja faz fofoca com o seu nome? Ué, faz nada. Eu já tô ensinando isso pra vocês aqui. Tá em tempo. Seu fruto de vida vai falar. Sempre vai falar. Como falar pra minha esposa que ela é muito chata? Fala pra ela. Tem que conversar. Fala, você tá chata. Você tem que melhorar. Tem que melhorar também. Tem que conversar. Casal tem que conversar. O problema dos casais hoje é que vocês não conversam. Tem que falar. Mil vezes. Pastor, é verdade que no céu teremos que trabalhar? Ué, não sei. Eu sei que preguiçoso não entra no céu. Então se tiver que trabalhar, meu filho, vamos trabalhar. Porque preguiça não vai pro céu. Preguiçoso não vai pro céu, não. Pastor, é pecado mentir por uma boa causa? Vocês não são crentes, não. Não tem temor a Deus, não. Vocês não estão entendendo o que é santidade. Pastor, é pecado ir num motel sozinho? Pra curtir uma hidro? Não, você não tá indo lá só pra isso, não. Você não precisa ir pra lá pra fazer isso, não. Não é assim as coisas, não, gente. Você é ciumento? Sua esposa é linda. Não, eu não sou ciumento, mas eu não sou bobo. Se eu vejo que tem gavião, os caras olhando demais, aí eu arranco ela do lugar, converso com ela pra ficar esperta. Ciuma não tem, não. Mas bobo eu também sou, não. Quando o pastor irá criar um grupo de solteiros para nos ajudar e marcar um churrasco? Vai, faz o seso aí. Pega os comentários lá e coloca. Cadê o solteiro? Vamos encontrar. Onde é que você mora? Pega as perguntas aí e já vai pra cima, gente. Pecado a esposa dançar para o marido? Ou depende da música? Ué, fala dança da casalamento? Pecado nada aí. Isso é coisa do casal. Os dois estão ali junto. Vai pra cima. É coisa do casal. Pastor é pecado. Eu orar pra Deus abençoar. Eu ganhar na loto fácil. É besteira aíada, né? Isso é um jogo, gente. Pessoas viciam nisso. Tira o dinheiro de dentro de casa, de comida, de água, luz. Pra besteira aíada dessa. Vou te dar a dica. Vai trabalhar. É bíblico que tem dois anos na casa do pastor pra contar pra ele se as pessoas falam dele nessa casa. Meu Jesus. Só são a Bíblia do inferno. Porque dos céus não tem, não. Isso aí é mentira aíada, gente. Pelo amor de Deus. Meu esposo ganha presente de outra mulher no serviço. Diz que não tem problema. O que faço? Pega o telefone da mulher que deu. Liga pra ela. Fala, ó. Tô aqui ligando, te agradecendo pelo presente. Viu que você tá dando meu marido? Mas não tá precisando de nada, não. Tá bom? É pecado aprender outro idioma se Deus confundiu as línguas na torre de Babel. Tem hora que eu não entendo vocês, não. Não entendo, não. Pastor, é pecado orar para emagrecer? Não. Pode orar. Mas para de comer também. Olha, o segredo do emagrecimento é parar de comer. É o mais importante. Não é verdade? É pecado não ser membro da igreja e só frequentar? Não é questão de ser pecado. É questão que você tira a legalidade de você poder ser cuidado, disciplinado. Se você não é membro da igreja, qual autoridade a igreja tem de cuidar de você e disciplinar você? Nenhuma. Eu não sei orar. O que eu devo fazer? Começo a orar, velho. Oração é a prática, gente. Oração é um trem que você desenvolve. É um relacionamento com Deus. E oração, ela vem realmente fruto da sua intimidade com Jesus. Pode falar do jeito que você sabe. Orar antes ou depois do sexo? Ai, gente. Uma coisa não necessariamente depende da outra, não. Você pode orar antes, depois, durante. Faz tudo. Faz hora e faz sexo também. Tudo é bom. Amém? Pastor, é pecado dançar uma música romântica com o marido em uma festa secular? Lógico que não. Vocês estão tendo um tempinho ali de amor, de paixão, esquentando as turbinas. Problema nenhum não. Isso é pelo contrário. Eu considero positivo. Pastor, animais domésticos vão para o céu? Não sei. Nunca vi um trem desse na Bíblia, não. Mas... Eu creio que aceitar Jesus, eles não aceitam, né? Como é que eles vão aceitar Jesus? Pastor, e quando é namorado, a namorada é muito ciumenta. Já termina. Já termina. Tá namorando ainda e já tá com essas brigaiadas bobas? Pensa casado. Cabo que é estranho. Pode terminar. Ser mesmo. Um evangelista me pediu um bifo. Beijar na boca sem namorar é pecado? Ó, gente. Esse evangelista tem que evangelizar esse evangelista. Quem sabe ele aceita Jesus, né? É pecado usar maquiagem, calça e joias? Não. Tem igrejas que carregam uma linha doutrinária que não faz par do costume deles. Mas pecado não é pecado, não. Pastor, o que você acha de uma igreja que tem parede preta e apaga a luz na hora do culto? Uai, se você fecha o olho na hora do louvor, na hora do culto, que cor que fica quando você fecha o olho preto, né? Então não muda nada. Fecha o olho e pronto. Pastor André, é pecado ir na igreja só por causa de profecia? A vida arrasa, né? A Bíblia deve ser o fundamento do cristão e não profecia. Ser guiado pelo Espírito Santo individualmente deve ser a pauta da sua vida. Pastor, transar todos os dias é pecado? Não. Mas falar mentira é pecado, né? Vamos dizer para a esposa que ela está engordando e precisa fazer uma dieta. Uai, gente, eu acho que tem que conversar mesmo. Falar o amor, tu acha que você tem uma guardadinha, entendeu? O negócio é se você for gordo também e está engordando e falar isso para ela. Não querer a pessoa que Deus colocou na sua vida é pecado? Uai, você está falando que você não quer aquele que você já sabe no seu espírito que é o melhor de Deus na sua vida. Para mim, isso não é pecado, não. É burrice mesmo. Burrice. Pastor, é pecado orar pelado e deitado? Pecado é não orar. Pecado é não orar, falar com Deus. Você pode orar preso, pode orar solto, pode orar com roupa, pode orar sem roupa. O erro é não falar com Deus, gente. Não tem nada a ver um trem desse aí. Pastor, não consigo esquecer o passado da minha noiva. O que faço? Uai, você é um Zemané demais, velho. O passado é dela, nem é seu. Você está achando o quê? Você é muito possessivo. Você tem que resolver sua vida, pedir Deus para curar seu coração. Para com esse trem, está doido? Sempre que sai de moto, peço a Deus para guardar, para cuidar de mim. Mas eu piloto igual o diabo. Deus cuida. A gente, vocês são crentes, não. Não pode dar brecha a essas coisas, não. Não pode dar brecha, não. Estou muito irritado hoje. O que fazer? Fica quieto, entra dentro do quarto, coloca o novo corpo. Não sai de casa, não converse com ninguém. Vai orar, lê a Bíblia, calma seu coração. Coloca uns louvor aí de adoração para você ficar quieto. Fica quieto, senão você vai sair mordendo os outros aí. Fila, sei lá quantas vezes. Acho que não gosto mais do meu marido. O que fazer? Começa a gostar, minha filha. Vai orar, jejuar. Pede Deus para restaurar esse amor. Você fez um voto diante de Deus. Você fez um voto diante da sociedade. Você está doido? Pastor, o que fazer se eu e meu ex-marido ainda nos amamos, mas já nos casamos com outros? Você tem que criar vergonha na cara de vocês dois. Vocês não são adolescentes, meninice, não. Casou com outras pessoas. Seja fiel. Absurdo. É pecado depilar as axilas e as pernas? Ué, pecado é ficar cabeludo aí. Tem umas mulheres aí que, meu Deus, parece a floresta amazônica. Sem contar o cheiro, né? Tem que depilar, ué. Pastor, é pecado criar fake para espionar alguém? Ué, vocês estão com o tempo sobrando, hein? Vocês estão com o tempo sobrando para ficar fazendo as coisas dessas. Vocês estão com o tempo... Você tem que arrumar coisa para fazer de verdade na vida. Minha irmã só gosta de homem feio. E agora casou com um careca horrível. Ué, vai cuidar da sua vida. Sua irmã tem a vida dela. Casa com quem ela quer. Você quer mandar na vida da sua irmã? Você entrou metido demais. Deixar ela viver a vida dela. Pecar, beijar sem compromisso? Hoje em dia eu estou com as suas consciências. Vocês não são crentes, não. Você não é pergunta que precisa nem fazer. Pergunta assim. Não precisa nem fazer. Não é nem para falar uma coisa dessa. Pastor, como faço para conseguir uma varoa mesmo sendo feio? Fica tranquilo. Alguém vai achar você bonito. Nem que seja beleza do coração. Alguém vai achar. Fica em paz. Vai para cima. Um rapaz viria aqui para conversar com meus pais. Falhou os dois dias e nunca mais me respondeu. Devo desistir. Vai, meu filho. Você que ficou achando que ele ia na sua casa. Você ficou iludida demais da conta. Olha para Deus abrir outra porta aí para você. Pincel e brinco para homem é pecado. É piercing que escreve, tá? Olha, a questão é... Homem tem que ter cara de homem, gente. Mulher tem que ter cara de mulher. Tem homem que usa brinco, mas tem cara de homem. Tem homem que não usa brinco e tem cara de mulher. E mulher tem que ter cara de mulher. Pastor é pecado comprar roupa e deixar no carro para o marido não ver. O agente escondendo as coisas desse nível, desse nível escondendo o marido, está errado demais, gente. Pastor, o que eu devo fazer quando meu marido perdeu o controle? Procura o controle. Deve estar na sala, na cozinha. O controle pode estar debaixo do sofá, às vezes debaixo do tapete. Às vezes o menino põe na gaveta. Procura o controle. Pastor, é pecado querer ser cremado? Na Bíblia diz algo a respeito. Não, na Bíblia não diz nada. Pode ser cremagem, pode assar, pode fritar, pode crucificar, pode esquartejar. O corpo está morto? Morreu, é corpo. Não tem problema. Pastor, votar no Lula é pecado? Pecado não, mas é burrice, né? Tudo que esse homem fez. Corrupto. Confusão. Completamente contra a vida de cristãos evangélicos. Está doido, gente. Pastor, é pecado usar a internet do vizinho sem já saber. Mas está roubando. Isso é roubar. Você está roubando, usando a internet do vizinho sem saber. Você está roubando. Não pode roubar, é pecado. Pastor, como lidar com a tristeza? Vai dar bom dia para ela. Falei, tristeza, como é que você está? A gente tem que aprender a conviver com a tristeza, gente. A Bíblia fala que até na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. Pecado assistir novela? Gente, vocês têm coisa demais para fazer. Busca a Deus. Seja cheio de Espírito Santo. Sirva, ajuda na igreja. Para com essa besteira. Pastor, quando falta fé, o que fazer? Quero te lembrar que muita gente foi curada, tocada por Jesus, sem nem saber o que Jesus era. Mesmo quando você não tiver fé, lembra que Jesus sabe quem você é. Pastor, errado dançar no culto? Desde que a roupa esteja limpa, você passou desodorante, a coreografia existe, né? E você não chama mais atenção no culto do que a ministração da adoração. Não acho errado, não. Pastor, é pecado não ir na escola bíblica dominical? Não. Mas é um pecado falar que é crente e não conhece a Bíblia. Fala que é crente, mas não conhece as histórias da Bíblia. É importante você ir na escola bíblica dominical, sim. Pecado ser ateu, mas gostar de assistir suas respostas. Uai, se você é ateu, você nem devia preocupar se é pecado ou não é. Você não acredita em Deus, uai. Fica à vontade, pode assistir. Que bom demais falar com vocês também. Bom demais. Pastor, meu ex-namorado vive me pedindo dinheiro emprestado e não paga o que fazer. Meu Deus, você tem um rolo desse com ex-namorado? Gente, vocês arrumam uma confusão na vida de vocês. Manda esse homem trabalhar, catar coquinho, tá doido? Pastor, é pecado não usar calcinha? Uai, não é higiênico, né? Você tinha que fazer uma aula de higiene. Você quer o quê? Mulher das cavernas agora? Tem que usar, uai. É pecado estar em jejum, escovar o dente? Uai, você tá falando por causa do gostinho da parte de dente, né? Não, não é não. O pecado é ficar com bafo, porque esse bafo que você acha que a pessoa caiu até por causa da unção e foi por causa do bafo. Pode não. Pastor, é certo um homem que se diz profeta mandar mensagens duas e três da madrugada pra minha esposa? Uai, manda pra ele também. Fala que você virou profeta e que você continuar mandando mensagem e você vê ele morto. Fala isso pra esse profeta. Absurdo, viu? Pastor, minha tia é cristã e é viciada em série coreana de mafioso. É pecado? Uai, eu acho que você tinha cuidado da sua vida, né? Ainda mais que a sua tia, ela é mais velha que você, né? Cuida da sua vida, né? É pecado beijar o pé da esposa? Não, é pra beijar, é pra lamber, é pra chupar. Pode fazer o que você quiser com o pé da sua esposa, uai. É o pé da mulher que você ama. Tomara que eu não tenha chuléu o pé dela, né? Porque senão eu comprei um pouco, né? Estou novo aqui na página. Por que o urso doido? Quando fala da tatuagem. Vai que a gente falou que aquele urso é doido. Não fala assim do ursinho meu, não. Esse ursinho é muito bonitinho, tá? O ursinho tá doido.